Música Olá, bom dia gente amiga aqui dessa TV online diário do sertão, já no Alcafé Conectado dia 11 de agosto de 2015. A vocês de Cajazeiras, região e de toda Paraíba, grande abraço já no Alcafé Conectado. Já abraçando também o Dia dos Pais, que foi domingo, dia 8, dia 9 de agosto, segundo domingo de agosto, comemorado o Dia dos Pais. Parabéns a todos vocês, que inclusive nos mandaram fotos, nos mandaram mensagem através do WhatsApp. Já de início, já queremos colocar à disposição de vocês o contato 839916111313. Entre em contato, salva nosso número, entre em contato conosco e qualquer coisa que você queira divulgar e tiver diferente aí na sua região, nós queremos saber. E movimentamos os filhos com relação aos pais e muitos deles nos mandaram fotos e vamos já mostrar. Porque primeiro quero parabenizar os aniversariantes da semana, ontem dia 10 fez aniversário o Kaique Talmaturgo, aí direto da farmácia Divina Luz. E a Betânia, professora do Colégio Carmelita, nossa parceira também no grupo Café Conectado, da TV Diário do Sertão, no WhatsApp. Esse número que eu falei para vocês, o 9161313, Café Conectado. Muita gente mandou fotos através de lá. Também quero parabenizar os pais desse grupo, que é o Jansi, o Beto TV Ainsousa, o doutor Oscar Sobral também, é o nosso pai do grupo Café Conectado. Para não esquecer mais nenhum, o Damião Júnior também, pai do nosso grupo Café Conectado. Então, parabéns a todos os pais, porque muitas fotos foram nos mandadas, Vanádio Produção, um monte de foto. Quero agradecer a todo mundo que participou, porque além das fotos, vamos ter um convidado especial, um pai especial aqui nos nossos estúdios, que vai contar a sua história de vida e ele que cria a sua filhinha de 4 anos, uma história linda e bacana que vocês não podem perder. E no segundo bloco, já tem os pais aí, né? Segura a imagem, porque no segundo bloco, vamos ter o fisioterapeuta, ele que trabalha com fisiouroginecologia. Vocês vão entender o que é isso. Fisioterapeuta Eber Meirelles vai estar conosco no segundo bloco do programa. Vocês fiquem conosco até o final. Já vamos aos pais, pode colocar agora. O primeiro pai, Eusébio, e seu filho, Enzo José. É, parabéns, Eusébio, pelos dias dos pais, pai dedicado. Aí direto também da farmácia Divina Luz. É, o doutor Eusébio, parabéns pelo filhote. Êêêê, Peterson Santos, seus filhos João Pedro e Mariane, abraçam, literalmente, né? Pelos dias dos pais. Parabéns a todos os pais. Horácio, seu filho Vitor e Valécio. Valécio é bem pequenininho, já está com 15 anos, né? Mas está aí a homenagem de seus filhos, Pitor e Valécio, pelo pai Horácio, lá de Umar e Ceará. Esse, ah, Ricardo, o pai Ricardo. Está aí sua filha Bruninha, em nome de sua esposa Jaqueline, nos mandou a foto. Ao grupo Café Conectado, Bruna e o paizinho Ricardo. Parabéns. Eita, que família grande essa família Lima, viu? Olha só, isso tudo é para parabenizar o pai Bastião. Esse que está aí de azul no meio, é o pai Bastião. E aí, está neto, está filhos, está sobrinhos. E tem um de blusa cinza no meio, é Edgley. Esse Edgley também é pai, dessa que está com o filhinho no braço. Parabéns também ao Edgley pela paternidade. Também tem outros pais aí no meio, tem o Erikson, né? O Lolo. Infelizmente, está aí com a camisa do Flamengo. Mas parabéns por ser pai, Erikson. E aí, está todo mundo parabenizando o pai Bastião. Parabéns, Bastião, por essa família grande e linda que vos ama tanto. Parabéns a todos os pais. E Roberval, Roberval, os seus filhos Geórgia e Juan. E já tem outro na barriga também, viu? Uma menininha, está aí na barriga de Geandra. Parabeniza o pai Roberval pelo seu dia. E por ser dedicado, por ser também um pai exemplar. Parabéns, Roberval. Menina, olha quantos filhos. São cinco aí, viu? Deixa eu pegar aqui a fila, porque os nomes... Esse pai é Heriberto Maciel, aqui de Cajazeiras, bastante conhecido. E os seus filhos, Keri, Keline, Klinsman, Ketlin e Kayan. Acertei. Cinco filhos aí, parabenizam Heriberto Maciel pelos dias dos pais. Parabéns. Tem mais? Ah, Raíssa e Thaís, parabenizam seu pai, Tião. Isso aí, Raíssa e Thaís. E agora? Próximo pai. Esses são os presentes e esses são os que já se foram, os ausentes há três anos. Que está ao lado de Deus, Antônio Conrado. Meus parabéns, porque é eterno pai em nossos corações. E sempre esteve presente em nossos melhores momentos aí. Foram os 15 anos, desta que vos fala. Está aí com 15 aninhos aí. Será que eu mudei muita coisa, hein, Vanaghi? 15 aninhos, estava aí dançando com o pai, Antônio Conrado, sempre presente. Sim, nos melhores momentos de minha vida. Parabéns, de onde estiver. Também ao pai de Tainá, Carlos. Carlos é o pai de Tainá, que agora está aí com a barriguinha, não é? Ela já teve esse filho, viu? Parabéns, Tainá, pelo seu pai, Carlos. Obrigado por nos mandar a foto em homenagem ao seu papai. Esse também já é ausente. O nome dele é Dedé Basílio. Quem nos mandou a foto foi a filha Solange Dias. Parabenizando, onde estiver, ao lado de Deus, na eternidade, ao pai Dedé Basílio. E a todos os pais de Cajazeiras, região, Paraíba, Brasil, mundo. Parabéns por esta vocação, por este dom, por esta bênção que Deus te deu. Desta responsabilidade de ser pai também, graça e bênção, né? Então, ao nosso lado já está o pai que vai ser homenageado. O Dia dos Pais é todos os dias, não é? Porque passou, mas o TV Diário do Sertão sempre registra e homenageia as melhores datas. E hoje, para conversar sobre o Dia dos Pais, está ao lado do pai lutador, vencedor, guerreiro. Esse aqui é Ger Lúcio. Manoel Ger Lúcio Pessoa. Ele vai nos contar a sua história e a da sua filha de 4 anos, Ana Letícia. Ele que é comerciário aqui em Cajazeiras. Muita gente já o conhece também. E antes de conversar com o Ger Lúcio, eu quero agradecer algumas pessoas. A Elma Cabeleireira, lá no bairro Cristo Rei. Por trás do posto do Cristo Rei, você encontra Elma Cabeleireira. As meninas de lá que nos acolhem tão bem, nos sentimos tão bem. Um grande abraço a todos vocês. Elma Cabeleireira, no bairro Cristo Rei. E também as meninas da Face Nova, a Luciana Angel, a Poliana. E a todos aí da Face Nova no Calçadão Tenente Sabina em Cajazeiras. E também em Sanjão do Rio do Peixe, a Face Nova que sempre nos dá as dicas de look. E nos veste aqui no Café Conectado, inclusive hoje. Obrigada, Luciana Angel. E a Face Nova no Calçadão Tenente Sabino, parabeniza este grande pai. Manoel Ger Lúcio Pessoa, com a qual vamos conversar agora. Nós vamos sentar para ouvir melhor a sua história, Ger Lúcio. Porque você é cajazeirense. Bom dia ao Café Conectado. Bom dia ao Café Conectado, a José Leide, a todos os internautas e telespectadores que nos assistem nesse momento. Não só daqui de Cajazeiras, mas da Paraíba, do Brasil, porque não dizer, do mundo. Do mundo inteiro. Porque a internet hoje quebra barreiras, né? Exatamente. E você já nos acompanha, já é internauta nosso. E teve uma surpresa quando você pediu a sua colaboração para seu pai homenageado. Isso foi emocionante para você, não é uma surpresa? Fiquei muito feliz, até surpreso mesmo. Lembrado por vocês, por Pedso mesmo, que é o diretor. E agradecido pelo convite. Você é de Cajazeiras, Ger Lúcio? Sou de Cajazeiras, natural de Cajazeiras. Toda a sua família? Toda a minha família, meus pais, minha mãe. Meu pai é daqui de Cajazeiras mesmo. Tenho dois irmãos. E a gente, desde de novo, vive no trabalho aqui em Cajazeiras mesmo. E você tem um comércio aqui em Cajazeiras e trabalha com o que? Eu tenho um comércio lá na Romualdo Rulim, lá perto da igreja de São João Bosco mesmo. A gente trabalha com eletrodomésticos, em refrigeração, instalações de ar-condicionado, splinter. Eu tenho até um sócio também, que é o Daniel Gonçalves, da G Rulim também. Ele trabalha também com eletroeletrônicos, televisão, vários aparelhos eletrônicos. E a gente... Há muitos anos que trabalha nesse ramo. A gente está fazendo esse resumo para que quem conhece, já conhece o trabalho, já vai situando. Ah, já sei, associei de onde eu conheço. Certo, pronto. Quem precisar, tem um endereço fixo aqui, ele está na produção. Se precisar, tem um telefone, pode comunicar com a gente, que a gente presta o serviço correto. Pronto, então chamamos o Ger Lúcio aqui para falar um pouco sobre a paternidade. Tivemos o Dia dos Pais antes de ontem, domingo, dia 9 de agosto. E estamos homenageando os pais ainda hoje, Ger Lúcio. E queremos saber um pouco da sua história, como aconteceu. Que sua filha tem quatro anos. Quatro anos. É casado há mais tempo que isso, que quatro anos? Bem, minha vida começou assim. Eu sou para ela um pai e uma mãe. Agora você é pai e mãe e comemora nas duas datas. Nas duas datas. Por que pai e mãe? Há oito meses eu fui, fiquei viúvo. A minha esposa faleceu, acometida de um problema cardíaco muito grave. Agora ela já vinha doente há muito antes dos oito meses que você assumiu a filha. Ela foi descoberta essa doença muito rara nela, um problema cardíaco. Já na gravidez. E com o decorrer do tempo foi se agravando, ela chegou até a fazer a cirurgia. Deus deu o privilégio dela cuidar da filha dela muito bem, por três anos e outros, em alguns meses que eu não lembro bem agora. E quando foi o ano passado, no final do ano passado, Deus a levou, ela faleceu do problema cardíaco dela. E de lá para cá, eu venho lutando para manter a minha filha bem fisicamente e mentalmente. Eu sou para ela o pai e a mãe dela. Tanto por... não só eu. Eu tenho uma família muito linda, minhas cunhadas. Você tem apoios? Certeza, minhas cunhadas, minha sogra, minha mãe, meu sogro, meus irmãos, todos dão o apoio que necessita. Mas que eu estou ali presente, sempre na vida dela. Eu acordo cedo com ela, levo ela para a escola, ajeito ela, a rumo, dou banho nela e levo à escola. Hoje é a sua satisfação na sua vida? É a minha vida. Eu deixo até os afazeres para me ir buscar ela na escola, já para ela não sentir a falta. E não tem quem cubra o amor de uma mãe. Não tem pessoa que cubra esse amor. Mas a gente, eu como pai, eu faço o que eu posso para ela, pelo menos, suprir um pouco a falta que a mãe dela está faltando para ela. E essa falta, essa lacuna que foi deixada, você não colocou para ninguém. Buscar na escola, deixar. Essas pequenas coisas, é você, Gerlúcio, quem faz. Você não entregou essa missão. O que é mais importante, e isso é a homenagem que a gente quer fazer, é justamente esse reconhecimento. E que Gerlúcio, ele assumiu toda a posição, não entregando essa função para ninguém. Ele tem o prazer de realizar e fazer, estar presente nas pequenas coisas, pequenos detalhes da vida da pequena Ana Letícia, 4 anos. Está na escola agora? Está na escola. Depois você mostra o vídeo para ela. Pronto. E ela é uma menina muito ativa. Ela, apesar da pouca idade que ela tem, mas ela é muito esperta. Ela sente a falta da mãe dela. Quando ela está naqueles momentos mais difíceis de solidão, que a gente nem sempre completa o coraçãozinho dela, ela pergunta pela mãe. E a gente, com a sabedoria que Deus vai nos dando, vai suprindo essa falta que ela está sentindo. Esses dias mesmo, eu tive um exemplo. Eu estava em um restaurante com ela e ela pediu para ir ao banheiro. Pai, eu quero ir ao banheiro para me fazer minhas necessidades. Aí eu fui até o caminho com ela. Aí eu disse, eu vou ao banheiro masculino ou ao feminino? Se eu for ao feminino, pode chegar uma mulher e eu esteja lá. E se for ao homem, eu estou com minha filha lá. Aí tinha uma colega da gente. Eu disse, você pode me ajudar aqui, para levar ela ao banheiro. Deus tem as dificuldades, mas Deus mostra as soluções. Eu queria dar uma dica a vários pais. Se você quer pai, quer mãe, você quer educar seu filho, você leve e mostre o caminho da igreja a ele. Mostre os movimentos da igreja. Eduque seu filho na igreja. Na igreja. Por quê? Você mostrando as coisas de Deus, não é porque seu filho está indo à igreja, que está envolvido nos movimentos da igreja, que vai ser uma pessoa boa. Isso depende dele. Mas eu garanto a você que 90%, se você encaminhar seu filho à igreja, mostrando as coisas de Deus, tem que, para que ele possa ter fé, para que ele possa temer as coisas de Deus, que hoje está muito difícil, tem muitas coisas que desvirtuam a mente de uma criança, de um jovem. E você mostrando as coisas da igreja a ele, eu garanto a você que 90% ele vai ser uma pessoa ótima, uma pessoa boa. Você falando em igreja, Jair Lúcio, aí me faz perguntar. Esse papel da igreja que você participou bastante, você estava entrosado na época, inclusive, do processo da doença, na igreja São João Bosco, inclusive o padre Janilson manda ali o abraço, que ele lhe parabeniza pelo dia dos pais. Então, esse vínculo de amizade, intimidade com a igreja, para a aceitação dos designos divinos, inclusive, como foi esse processo da sua filha em todo esse contexto de doença e perca da mãe? Quero agradecer ao padre Janilson pelo carinho que sempre teve presente na minha vida lá na igreja de São João Bosco. Ele ajudou bastante a gente, tanto em todo, em geral, em tudo. Bem, minha filha, ela hoje está muito bem acolhida, em termos da família. Minhas cunhadas dão o suporte possível. Eu, minha mãe, meus irmãos, os amigos, é um carinho enorme. Se eu disser a você hoje aqui que eu tenho que viajar, quem pode ficar com a Ana Letícia, faz fila, porque é uma menina espetacular, carinhosa, que todo mundo quer ficar com ela. E eu não... Eu poderia ter me esquivado, ser um pai ausente na vida dela, em termos de carinho, de presença. Porque hoje poderia ser assim, vou deixar na casa da minha sogra, na casa da minha cunhada, e vou dar só o suporte financeiro. E elas cuidariam, eu tenho certeza que elas cuidariam muito bem. Mas, além da falta da mãe que ela ia sentir, ela ia sentir a minha falta também. Já seriam duas faltas para ela. E eu acho que a tristeza para ela seria enorme. Então, eu, como pai, temente a Deus, tenho muita fé em Deus, que Deus me dê a sabedoria e peço a Ele todo dia que possa me dar mais sabedoria para que eu possa cuidar da minha filha, porque não é fácil. Você imagine, se fosse um filho, o homem poderia até ser mais fácil um pouco para mim lidar com ela. Mas é uma filha, mulher, que tem, diferentemente do meu sexo, né, da minha masculinidade, que eu sou masculino e ela feminina, tem as coisas diferentes que existem, né. Mas Deus vai mostrando o caminho, a sabedoria que eu possa ir lidando com essas situações. Inclusive, eu também sou, assim, às vezes eu sou muito direta e realista e gosto de colocar situações cotidianas. Então, essa questão do banheiro que você falou, hoje tem que se pensar que muitos pais criam suas filhas, né, não só no caso de viúveis, como foi o seu, mas por inúmeros outros casos, né, que os pais acabam, às vezes até por um período ou um final de semana, saem com suas filhas. Mas tem locais, né, estive em Juazeiro, que o banheiro era família. Então, a família, quando diz o banheiro familiar, então o pai, os pais acompanhando o filho. Quando ele é pequenininho, então ele não vai só ao banheiro, então tanto a mãe pode acompanhar, eu entendi dessa forma, como o pai também. Então, todo mundo sabe que ali pode entrar um homem com um filho. É um banheiro familiar. Então, o pai poderia acompanhar a filha pequena nesse tipo de local. Então, são dicas que a gente coloca para as instituições, restaurantes, pensar um pouco também nas realidades que acontecem hoje, né, verdade, Gerlúcio? Gerlúcio, já tem o pessoal aqui mandando mensagem para você, tá? Seu irmão Cícero, pessoa, né, tem um papel importante também, né, nesse processo, ele quer parabenizar o seu irmão Gerlúcio, Gerlúcio, pela sua entrevista, um rapaz batalhador, guerreiro, também parabenizar o programa Diário do Sertão, Café Conectado. Cícero Pessoa, quer falar alguma coisa a ele? Ele também tem filho, se tiver. Ele tem uma filha... Parabéns para Cícero também. Ana Caroline. Ana Caroline. Ela é meu irmão Cícero, o mais velho da família. Me ajudou muito, batalhou bastante com a gente na saúde de Jossiel, da minha falecida esposa. que ele teve muito presente, várias viagens para João Pessoa. Ele ajudou a gente nessa viagem, sempre estando ali, dando força, dando a presença dele, que era muito importante. Meu irmão Giresse também, que tem uma filha também, que é Isabelle. Parabéns a todos eles. Quero parabenizar eles também pelos dias dos pais deles. São uma família maravilhosa, sempre unidos. Nunca, ao caso de um nudo, a gente está... Sempre tem briga entre irmãos. Oh, certeza. Não é verdade? Que como? Mas a gente nunca foi de ficar... Porque irmão é o seguinte, irmão é íntimo e ele acha que pode dizer tudo o que... Tudo o que... É, o que você precisa ouvir, assim, diretamente. Não acha que você vá também se magoar de alguma forma, né? Certeza, certo. Mas sua cunhada também lhe dá o total apoio. O nome dela é Aparecida. Aparecida. Então, até hoje, Aparecida está sempre ali com você. Ela quer parabenizar o cunhado, Gerlúcio, pela bela entrevista. Receba os parabéns também da sua mãe, que deve ser a mãe dela, né? Como é o nome da sua sogra? É a mãe de... É, receba os parabéns da sua mãe e seus irmãos e amigos. Quem fala é Aparecida, sua cunhada. Certo. É, a mãe dela, a mãe de Aparecida, que é minha cunhada, a mãe dela é Fátima. Mas a minha mãe é Dona Geralda. É, ela manda os parabéns também, os parabéns da sua mãe e seus irmãos e amigos, né? Ela manda em nome de todos. Aparecida, sua cunhada. Agradeço a Aparecida também, pelo carinho. E a toda a nossa família, um abraço. Parabéns, Gerlúcio. Também muita gente gosta de você, né? O seu comércio é bem reconhecido. E deixa eu falar novamente de eletro-refrigerações. Nas proximidades ali da São João Boa, você deixou o número, Gerlúcio? Deixei o número. O número é 9125-9621. Entrando o 9zinho antes agora, né? E tem o TIM também, o 9808-7101. Quem precisar, estamos à disposição de todos lá. Falamos do papel de Deus neste processo, né? Da igreja. E também perguntar, Gerlúcio, se em algum momento pesou? Pensou em desistir? Diante das dificuldades? O que passou em sua cabeça? Naqueles momentos mais que a gente tenha. Um momento de fraqueza? Aquele momento que a gente pensa que não vai conseguir? Né? Passamos, todos. Certo. É, eu vou relegar a minha vida em termos de Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu não vou ser aqui, falar que não me fraquejei naquele momento. Certeza. Eu pergunto porque já sei como é, o ser humano passa sim por essas situações. A gente às vezes tem, é pouca, a fé às vezes fraqueja, certo? E eu, em algum momento eu perguntei, por que Deus? É isso. Como Moisés perguntou, né? Não poderia ser com outro essa missão? Por que pra mim, né? Como Jesus Cristo mesmo no Monte das Oliveiras, né? Onde soou o sangue, ele disse, por quê? Por que tem que ser assim? Tem que ser assim? Afasta de mim esse cálice. Então, pergunta-se por que passa, somos, enquanto ser humano, enquanto nessa carne nós passamos por situações que achamos que não vamos conseguir levar aquela cruz, conseguir suportar e levar essa situação adiante? É isso que eu pergunto daqui pra frente, Jair Lúcio. Ela vai crescer e você pensa em estar com ela até entregá-la, porque vamos ter que entregar as filhas e as mulheres aos seus maridos, né? E Jair Lúcio vai ficar com ela e vai cuidar até esse momento de entregar a pessoa certa. Vai ter ciúme, Jair Lúcio? Como é que vai ser esse processo aí de crescimento daqui pra frente? Ela tem quatro anos. Você sabe que é uma filha, assim, é uma pedra rara na minha vida. Ela, ela com a minha esposa que faleceu já, só vou ter ela, certo? Quem poderá vir na vida dela futuramente vai ter que ter uma responsabilidade muito grande. porque é uma joia, é uma joia rara, que vai ter o carinho enorme de um pai sempre ausente, sempre presente, desculpa, não ausente, sempre dando o amor que necessita ela. Mas ela vai sempre ter aquela lacunazinha da mãe dela. Então, tem que ser uma pessoa muito, assim, tem que ter muito carinho pra ela, porque ela já vai, ela vai crescer com aquela falta na vida dela, da mãe dela. Então, que Deus possa iluminar o caminho da gente, que a gente possa sempre ter fé, ser forte nas coisas de Deus, pedir a Deus que mostre força, pra que a gente possa vencer essas dificuldades da vida, que não é fácil, não é fácil. Dentro dos caminhos de Deus, o fardo se torna mais leve? Mais leve. Ela chegou a ser batizada, Jair Lúcio? Chegou, chegou, é batizada, até meu irmão Cícero, é o padrinho dela, e a minha cunhada, Jansilene, Leninha. Foi novinha? Novinha, ela mesmo, a minha esposa segurou nos braços, graças a Deus. Deus, é que eu lhe falei, ela poderia, minha esposa, ter falecido logo no parto, ou então na cirurgia cardíaca que ela teve. Você agradece a Deus ainda o tempo que ela esteve com você? Foi um privilégio que Deus deu a ela, dela ter cuidado dela três anos e poucos meses, foi um dom ainda que Deus deu a ela, para ela ver a filha dela crescer ainda uns três anos e poucos meses, que era o que ela mais queria. Ela sempre me dizia, lá no hospital, quando a gente tem, eu queria pegar minha filha. Eu vou até encurtar mais nesse tempo, porque eu posso... Então, enquanto a gente vai conversando, a gente vai passar as fotos do Gerlúcio e sua filha, Ana Letícia, de quatro anos, e nós acabamos até esquecendo, né, Gerlúcio? Verdade. Tem muitas fotos aí bacanas, de momentos de Gerlúcio e sua filha, essa aí é na igreja de São João Bosco? Foi na igreja de São João Bosco, agora em maio mesmo, foi o casamento do meu cunhado, João Ilso, que casou há poucos meses, ela toda simpática. Ela foi a dama minha? Foi a dama. Eu ali já emocionado. Ana Letícia e Gerlúcio, Manoel Gerlúcio, pai e filha. Pai e filha. História de amor. Muito grande, muito grande. A gente, eu digo assim, a gente se completa. É, certeza. Eu imagino o que você não representa para ela também, não é, Gerlúcio? Eu, 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 todo dia ela escreve uma carta para mim. Eu chego lá, ela está com a cartinha feita para me entregar. Esse ano é esse São João? Foi o São João desse ano dela, sempre presente, nunca nasce no momento dela. Eu sempre quero estar presente, se Deus quiser, até o dia que Deus permitir. E como os psicólogos falam dessa importância da paternidade do pai, junto a esse crescimento dos filhos, viu? Eu estava assistindo alguns dias na TV e falava bastante, assim, dessa fortaleza, dessa base, essa alicerce que se forma dentro do ser humano. Muita, muita, muita gente chegou para mim e disse, Gerlúcio, eu levou ela no psicólogo. Eu falei, ainda não, mas eu estou, eu estou aqui sendo um pai psicólogo também para ela. Sempre com amor dando a ela, ela vai suportando mais dificuldades, né? A gente vê nos olhos, tem uma foto que está aparecendo aqui na tela, não sei se vai dar para ver agora mais a tela. Mas ela mostra, no olhar, uma alegria, uma felicidade, uma satisfação muito grande em estar com você. E por isso eu quero parabenizar e por isso você foi, Gerlúcio, o homenageado do Café Conectado pelo Dia dos Pais, pela TV Diário do Sertão e agradecer demais sua história e sua presença aqui, porque eu tenho certeza que todos estão emocionados, todos também se sentem gratificados. E um exemplo para muitos pais, que não é só fazer, não é, Gerlúcio? O pai é aquele como mãe, é aquele que está lá, que vive em si, que está o dia a dia. Então não é só a paternidade, não é só a genética, uma genética fornecida ser pai. É isso aqui, estar em todos os momentos e ser a fortaleza daquela pessoa no dia a dia. Certeza, certeza. Letícia, ela já está entendendo as coisas que a gente passa para ela. Eu levo ela sempre à missa e ela sempre está lá, já reza, já se ajoelha, fica fazendo aquela oração. Esse é o maior bem que você pode deixá-la. Certeza. Esse encaminhamento, as coisas sagradas, né, Gerlúcio? Então, parabéns mesmo. Quero agradecer a sua presença aqui, porque nós vamos chamar agora o intervalo, que na volta, no segundo bloco, nós vamos conversar com o Fisio Gine... Esse nome é difícil, esse fisioterapeuta, ele trabalha tão diferente que vocês não podem perder. Sobre Fisio Uroginecológica. Meu Deus, nós vamos saber o que é isso, já, já, após o intervalo. Obrigada, Gerlúcio. TV Diário do Sertão, de Souza para o Mundo. Participe do 13º Baile do Reencontro na data especial para todos nós cajazerenses. Dia 22 de agosto, no Campestre, sábado, às 22 horas, dentro da Semana do Município. A abertura ficará sob o comando dos talentos musicais da terra. Cláudio Meirelles. E mais, Big Boy Banda. E logo depois, até às 5 da manhã, a consagrada banda Tuaregs de João Pessoa, relembrando os sucessos das semanas universitárias. Promoção AC3 em parceria com a Temídia Eventos. Venda de mesas, Cajazeiras, 083-98821-3033 e 083-3531-4792. João Pessoa, 083-999-77-0002. E em Fortaleza, 085-99621-8099. É bom ouvir. Aniversário dos sonhos, lojão Rio do Peixe. Você sonha e a gente realiza. Armário para cozinha Floratinha, por apenas R$ 59,90 mensais. Painel Home Capri, por apenas R$ 18,90 mensais. Sala de jantar, 4 cadeiras Lancaster, por apenas R$ 89,90 mensais. 24 anos garantindo a sua economia. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Assista a programação da TVDS, também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Alô Sertão, Diamante Online, Balanço Policial. Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamédio 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Portal Alvorada do Sertão. Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Santo Aleixo Notícias, Rádio Coatiara, São Bento Online, Oagora.net, Blog do Luiz Carlos, Cofemac, Cofemac, AC2B Brasília, Folha VIP de Cajazeiras, Moído, Clique CZ, Radar Sertanejo, Portal Independente e Portal Rafael Fernandes. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Exatamente, estamos conversando com o fisioterapeuta Eber Meirelles, já falando como é difícil a pronúncia, como é difícil essa área. Eu posso falar de fisioterapia urinária? Está errado o termo? É, envolve, porque não é só a parte urinária que é tratada, tem outras disfunções que também são tratadas nessa especialidade. Então, estamos ao lado do Café Conectado. Trouxe como convidado também o Eber Meirelles. Bom dia, Eber, a todos que acompanham o programa Café Conectado. Bom dia, Jossir Leide, bom dia a todos os internautas que nos prestigiam com a sua audiência através da TV Diário do Sertão, com o Café Conectado. Eber Rolim Meirelles. Você tem clínica aqui em Cajazeiras? Você é cajazeirense, Eber? Sou cajazeirense, minha família toda é radicada aqui há muitos anos, a família Rolim com Meirelles. E eu atendo atualmente na clínica, na policlínica, na polissaúde, a policlínica da família. Você é fisioterapeuta da policlínica? É da polissaúde. Policlínica da família, a polissaúde, aqui em Cajazeiras. Isso. Então, lá você trabalha com essa parte de fisioterapia urinária? Isso, lá nós trabalhamos tanto com a fisioterapia convencional, aqueles tratamentos de problemas ortopédicos, problemas, limitações pós-cirúrgicas de ortopedia, também a parte de atendimento a sequelados de AVC, ou seja, a fisioterapia tradicional, a convencional, que a gente chama, e também a fisioterapia uroginecológica, que trata das disfunções da MAP, que a gente chama da musculatura do assoalho pélvico, que é que dá o comando de toda essa estrutura. Então, para a mesma parte prática, poderia-se falar que quando tem problemas de incontinência urinária, quando, por exemplo, uma pessoa idosa que tem que usar fralda, que tem que usar sonda, por exemplo, essa incontinência, ela pode ser controlada, pode ser melhorada após essa fisioterapia? Sim, justamente a intenção do tratamento é essa. Assim, para que nós venhamos a entender melhor como funciona, o sistema urinário depende de um contexto geral, um bom funcionamento, uma integridade, tanto da parte encefálica, do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico tem que estar íntegro também, assim como musculatura, ligamentos, fásceas, tudo isso envolve o bom funcionamento da sinergia, que a gente chama, que é o controle alternado das contrações e dos relaxamentos que são necessários para que haja um bom controle vesical. Assim, por exemplo, para que o ouvinte possa entender melhor, quando o músculo da bexiga, o detrussor, ele está relaxado, ele está permitindo que a bexiga receba urina originária lá dos rins, pelo ureter. Então, ele relaxa e permite que ela se destenda e encha e receba aquela urina. Nesse momento, o esfíncter uretral, que é a musculatura que fecha o canal, que dá o controle para que a urina fique retida, Então, nesse momento, o esfíncter tem que estar contraído, ou seja, um trabalha alternado ao outro. Quando um está contraído, o outro está relaxado e vice-versa. Quando a pessoa vai urinar, então o esfíncter uretral relaxa e o detrussor contrai para expulsar a urina. Então, tem que haver essa sinergia, esse controle para que haja um bom funcionamento. Então, o que é que pode causar uma disfunção nessa parte, trazendo, inclusive, alterações sociais para a pessoa? A pessoa passa a ficar reclusa, evita de sair de casa, de ir à casa de um amigo, a ir a uma igreja, a ir a outro evento social, por conta do constrangimento. Isso pode desenvolver, inclusive, uma depressão e outros problemas psicológicos. Então, envolve toda uma estrutura, inclusive a parte emocional da pessoa. E isso não só para os idosos, ou quem é sequelado de um acidente vascular, cerebral, mas também por uma infecção muito grande, alguém pode desenvolver uma incontinência também, precisar de uma fisioterapia? Pode, sim. Além dos casos de acidentes, acontece com pessoas jovens, Um trauma na coluna, por exemplo, pode romper o nervo pudendo, que é esse nervo que dá o controle vesical. Então, uma lesão nesse nervo periférico, que sai da coluna, então pode alterar a função vesical. Assim como, após a menopausa, a mulher, por uma queda hormonal, o fato hormonal, diminui a força de contração da musculatura, também pode se alterar. Há casos também que atingem crianças, porque até os 5 anos de idade, é considerado que a criança está em desenvolvimento do sistema. Você também trabalha nessa área? Nessa área também, atende crianças também. Acima de 5 anos... Tem gente que passa, sim, chega até os 10, até mais que isso. Pois é, acima de 5 anos, já é considerado patológico, ou seja, já merece tratamento. Até 5 anos é considerado normal. E haja colchão no sol, hein? Porque o sistema nervoso central, até os 5 anos, ele ainda está em desenvolvimento. Após os 5 anos, os pais já têm que estar ligados. Tem que procurar tratamento. O profissional seria você, o fisioterapeuta. Exatamente, e assim, nós dispomos, é bom até falar... E não é todo fisioterapeuta. Não, é necessário uma capacitação. E nós utilizamos, além de orientações quanto à ingestão de alguns alimentos que também estimulam a mixão anormal, nós orientamos na questão da ingesta desses alimentos e algumas dicas. Também nós trabalhamos com a associação da respiração junto da contração e do relaxamento, o controle corporal estimulado nesse paciente. E nós trabalhamos também com a eletroterapia perineal, que é computadorizada. É um aparelho que... Você tem esse aparelho? Nós dispomos desse aparelho na policlínica, na polissaúde. Inclusive, esse aparelho, ele emite impulsos elétricos controlados na frequência correta, que ele promove a contração do músculo e depois o relaxamento desse músculo, certo? É através de impulsos controlados pelo computador. Ensinando a pessoa a retomar o seu controle vesical. Porque é considerado normal que alguém urine cerca de oito vezes ao dia. Aqueles que tomam o certo dois litros? Os dois litros diários, que é o recomendado para que não haja acúmulo de sais nos rins, provocando cálculos. É difícil que a gente encontre essa pessoa que tome realmente esses dois litros por dia, né? Bom você até tocar nesse assunto, porque é um fator que atinge muito as mulheres. Por quê? Porque é até cultural que a mulher, por não saber se o banheiro da rodoviária, de um local qualquer fora da casa dela. Já evita beber líquido para não ir. Evita, justo. Então esse é um costume cultural que não é muito prático para a mulher, porque ela está forçando os rins dela. Então por uma questão higiênica, que claro, ela precisa se preocupar também, claro, com a higiene dela, mas por uma questão de higiene, ela se priva de estar ingerindo água, quer controlar a quantidade de mixões através de cessar a ingesta de água e não é por aí. O músculo detrusor da bexiga e a própria bexiga, ela é elástica. Ela necessita distender e depois contrair. É um mecanismo natural. Então o que acontece se você... Esse controle, essa disfunção no descontrole, já começa quando você enche demais, fica difícil controlar já, né? Bem... Fisiologicamente já fica difícil controle. É, tem um limite da sua distensão, claro. É até bom você falar nisso, porque assim, falando especificamente da incontinência urinária, existem vários tipos de incontinência. Tem a incontinência de esforço, que atinge a maioria das pessoas, que é aquela que a pessoa, aos pequenos esforços, aos pequenos esforços, perde um pouco de urina, que é uma perca involuntária de urina, ao espirrar, por exemplo, ao sorrir. O sorrir deve relaxar bastante, porque tem gente que realmente, só um pouquinho não, viu? Tem muita gente que relaxa geral aí, na hora de sorrir demais, perde aí o controle. É classificada como incontinência de esforço, quando perde ao sorrir, ao espirrar, ao subir uma escada, ao apanhar um peso. Então, aumenta a pressão intra-abdominal, e aí a musculatura está fraca e não resiste, e aí há perca de urina. Existe também a incontinência de urgência, que é justamente aquela que a pessoa não percebe os avisos iniciais de que precisa ir ao banheiro. e quando vem perceber o desejo, já está no último grau de distensão, já está provocando dor. E aí corre ao banheiro e não dá tempo chegar. E aí imagina o tamanho do constrangimento dessa pessoa. E existe também pessoas que desenvolvem os dois tipos na mesma pessoa. Tanto tem a de urgência, como a de esforço. Ainda há também o caso do que atinge mais os idosos homens, que é o pós-PTR, que a gente chama. O que é isso? É pós-prostatectomia radical. Então, por uma questão de um câncer inicial que tinha lá na próstata, foi necessário fazer a retirada, uma cirurgia, para a retirada completa, ou seja, radical, dessa próstata. Que atinge esse corte cirúrgico, essa incisão cirúrgica, atinge esse nervo que controla o nervo por dentro. Então, diminui o controle por conta dessa lesão que foi provocada, necessariamente, claro. Então, o idoso que passou por essa cirurgia de próstata, um grande índice deles, mais de 60% de quem faz essa cirurgia, fica sem o controle vesical. E precisa da fisioterapia. Muitas vezes, precisando usar fraldas, um constrangimento imenso no psicológico desse senhor, desse homem. Outros problemas de próstata também pode trazer? Fora a retirada da próstata, mas tipo assim, o caso mais grave de neoplasia mesmo, câncer na próstata também pode causar incontinência? Pode sim. Também uma simples inflamação que pode atingir o nervo. Então, não chega assim nem a último grau como foi colocado, mas uma inflamação, alteração qualquer na próstata pode alterar a função urinária. Pode alterar, sim. Então, é bom que os idosos saibam que há tratamento e o índice de recuperação é alto também. Mais de 80% dos pacientes tratados voltam a ter o domínio sobre o seu controle physical. Funciona como coadjuvante a medicação? Então, se funciona assim, os médicos também precisam saber a quem é encaminhar. Então, o fisioterapeuta Eber, ele trabalha com essa parte de fisioterapia urinária, essa questão de incontinência especificamente. Então, os médicos também precisam saber que você está aí e tem todo o aparato para tratar como coadjuvante ao tratamento medicamentoso dele. Eu estive ultimamente com um dos médicos urologistas que atendem na Poli Saúde e ele até me elogiou de nós estarmos dispondo a Cajazeiras e toda a região esse atendimento porque ele me falou que trabalha na capital, ele trabalha em João Pessoa e mesmo em João Pessoa ele encontra dificuldades de fazer encaminhamento para tratamento específico por fisioterapeuta dessa área. Então, estamos nos colocando à disposição de todos quem passar por esse problema fique tranquilo procure atendimento. Procure a Poli Saúde também está o telefone aí, o WhatsApp esse aí é o meu mas aí tem o Heber também deixou o telefone de contato dele e também quem precisar procura a Poli Saúde para marcar com o fisioterapeuta Heber que também por falar em comunidade tem muita gente que é acamado Heber né dificuldade enorme de se transportar até a Poli Saúde a Poli Clínica da Família esse atendimento também é domicílio acontece a avaliação ao menos a avaliação é feita na residência a avaliação pode ser feita na residência porque tem toda uma estrutura de equipamentos que fica na clínica fica um pouco inviável estar atendendo em domicílio porque como eu falei o equipamento de eletroterapia ele é computadorizado ele é anexado ao computador então tem toda uma estrutura de equipamentos marcas especiais que para poder fazer esse tratamento então para uma avaliação inicial do caso o Heber pode ir sim posso sim em casos específicos né de quem não tem a mobilidade tem algum caso a ser tratado que você acha mais complicado você falou em traumas em lesões do nervo que às vezes a pessoa fica tetraplégica isso paraplégica que é a cintura para baixo ou completamente ou completamente esses casos que você tem que tratar é mais complicado é sim assim porque a lesão nervosa ela a recuperação do nervo a desinflamação do nervo às vezes uma lesão parcial não foi uma ruptura completa mas é muito lento a recuperação do nervo em relação a recuperação tessidual de um músculo por exemplo o músculo se regenera bem mais rápido do que o nervo por exemplo eu tenho até um paciente que está até daqui a pouco eu vou estar me deslocando para atendê-lo em que ele sofreu um trauma automobilístico de moto rompeu parte dos nervos da coluna dele então nós temos que estar estimulando toda a musculatura através da eletroterapia as contrações e você faz as duas partes tanto a fisioterapia para o movimento do corpo como a da incontinência isso mesmo porque se nós não trabalharmos a musculatura o músculo ele vai hipotrofiar em linguagem mais simples atrofiar ele vai morrer então nós temos que estar estimulando o músculo esperando a recuperação do nervo para que o nervo retome a sua função então tem que haver a fisioterapia é fundamental é um trabalho árduo e também leva tempo leva um certo tempo paciência leva sim então que bom que trabalhar com essas duas coisas já né você tem uma pessoa que está com problemas de mobilidade já trabalha aí a mobilização também a parte urinária e a parte motora também né então parabéns por sua capacitação né foi bem propícia a escolha de trabalhar nesta área que talvez muitas pessoas ainda em Cajazeiras que você fala para eles ainda não conhecem esse tipo de trabalho é uma novidade para aqui para a região não é só para Cajazeiras mas para toda a região que circunda a nossa cidade parabéns e o Heber se você quiser finalizar quem quiser encontrar na Poli Saúde é só reforçar que quem desejar uma consulta fazer alguma solicitação algum atendimento até domiciliar pode solicitar através do 3531 1938 que é o telefone da Poli Saúde a Poli Clínica da Família onde nós dispomos o nosso atendimento da fisioterapia uroxinecológica e terapias convencionais obrigado bom dia a todos bom dia Heber e por falar em Poli Saúde nós conversamos você conhece o gastro lá o José Nairto conheço conversamos com o José Nairto sobre refluxo problema de muito fisioterapia também funciona na parte de refluxo Heber ou não orientações genéricas podemos compartilhar do tratamento com orientações inclusive de musculatura abdominal exercícios nós podemos participar mas o principal tratamento realmente é do gastro por falar em Poli Saúde vamos escutar as orientações do gastroenterologista José Nairto está aqui na clínica Poli Saúde a Poli Clínica da Família e hoje nós vamos ter uma conversa sobre refluxo com o especialista gastroenterologista são essas as especialidades que você encontra aqui na Poli Saúde a Poli Saúde Na clínica Poli Saúde, a policlínica da família em Cajazeiras, já ao lado do gastroenterologista, o médico José Naito Alves de Souza. Ele que é cearense, estava me contando que nasceu, é natural do Brejo dos Santos, mas também atua em Juazeiras do Norte. Não é isso, José Naito? Sim, perfeitamente. E aqui em Cajazeiras também você é professor? Sou professor da Universidade Federal. Gastroenterologia, a sua especialidade, mas hoje nós vamos conversar sobre refluxo, esse mal que atinge tanto o homem quanto a mulher. Mas existe assim uma tendência quanto ao sexo, se mais mulheres ou em homens? Não, na verdade, assim, depende da idade, mas não existe uma diferença estatística significante entre homens e mulheres. Mas se sabe que atinge em torno de, em alguns trabalhos mostram 12 a 20% de prevalência, ou seja, de incidência na população brasileira, segundo os outros estudos. Então é um problema, é uma patologia bastante abrangente e que a gente tem que estar atento para o seu diagnóstico. Então, para entendermos melhor sobre o refluxo, vamos aos sintomas, porque muita gente vai se identificar. O refluxo, a gente vai centralizar ele, vamos direcionar o local. E aí fica por sua conta a explicação. Na verdade, explicando assim, de forma mais abrangente, o refluxo se dá pelo retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. E aí o paciente pode ter diversos sintomas. Entre os mais comuns, que não temos como falar de todos, mas os mais comuns, é a famosa azia e o próprio refluxo. Você sentir o conteúdo voltando pelos outros. Às vezes até atingindo cavidade oral. Esse líquido, ele é influenciado por que genérico, por alguma alimentação, por que as pessoas têm esse refluxo? Na verdade, todas as pessoas têm refluxo. Só que, a partir de um número e de um tempo de permanência desse conteúdo do esôfago, é que ele se torna patológico. E por que ele se torna patológico? Por causa que, principalmente, existem vários fatores, mas o mais importante é uma alteração anatômica, a nível de, que a gente chama lá, anatomicamente falando, de síntese isofágico inferior, né? Que não faz sua função de barreira como devidamente deveria fazer. Então, os sintomas, azia, queimação, esse refluxo, ele vai provocando lesões até a cavidade. E isso pode causar alguns outros sintomas a nível de cavidade oral também, como ficar roubo, tosse? Perfeitamente. Isso aí, a gente falando de manifestações típicas, que seria o refluxo e a azia. Mas existem as manifestações atípicas, que a gente chama também de síndromes, eixas ou faixas, que podem ser também de origem pulmonar, de origem da parte de cavidade oral, que muitas vezes os pacientes procuram o otorrino, pensando em algum problema otorrino no horário ingológico, mas, na verdade, se deve ao refluxo. Por exemplo, rouquidão crônica, que é uma coisa que torce crônica, entre outros. Não quer dizer que rouquidão ou toda a tosse crônica pode vir do refluxo, mas pode estar relacionada. E essa acidez no estômago é aumentada por alguns alimentos específicos? Está relacionada ao estresse? Na verdade, é o seguinte, existem alguns alimentos que pioram o refluxo. Pioram por quê? Por exemplo, o chocolate. O chocolate é um alimento que a gente sabe, ele diminui essa função de barreira do esfíncte e esofágico inferior, por isso que contribui tanto para a piora do sintoma do refluxo. As gravidades dessas lesões, como a gastrite, pode chegar também ao esôfago ficar com uma ferida, ulcerada, como a gente chama, ter sangramento, esse edema, provocar uma gravidade maior, essas complicações. Nós temos que fazer a diferenciação. Gastrite é uma coisa e refluxo é outra coisa. É com a total diferença. É totalmente diferente. Gastrite é um diagnóstico que só é dado através de estopatológico, de biópsia. Na verdade, o que a gente tem, que as pessoas manifestam, é o que a gente chama de síndrome de espéptica. Num diagnóstico diferencial dessas síndromes de espépticas, é que pode estar gastrite, que seria um diagnóstico. E refluxo, na verdade, o refluxo, ele pode ser de leve a intensifício. Isso depende, existe uma classificação endoscópica que nós fazemos, quem faz endoscopia, que existe várias classificações, que vai de nível não erosivo até erosivo a grau C, grau D, já com suas complicações de úlceras. E se não devidamente controlado o refluxo, isso pode trazer complicações, como a estenose do esôfago, que é o fechamento do esôfago, né? Ou a dificuldade de engolir. De engolir, justamente. E até situações mais sérias, como o próprio câncer de esôfago. Isso dói, provoca dor? Inicialmente, não. Mas, assim, quando já que vem as complicações do refluxo, com estenose, o paciente pode ter o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade, como a odinofagia, que é a dor, a deglutição. Alguma coisa para aliviar, tipo assim, algum ingerir muito líquido, algum líquido alivia, ou a mesma própria água, alguma posição, tipo, ao deitar, deitar após a alimentação, algumas dicas que podem aliviar ou prevenir. Na presença desses sintomas, a primeira coisa que tem que ser feita é confirmar ou não o diagnóstico. Então, assim, precisa realmente procurar um profissional da área para confirmar ou não o diagnóstico de refluxo. Confirmando o diagnóstico de refluxo, a gente sabe que é uma doença crônica, que, a princípio, nós vamos controlar os sintomas. Até o momento, nós não temos como curá-la. E aí vão vir, nessas orientações, as medidas comportamentais. Que tem uma importância no tratamento dessa patologia. Que seria, principalmente, evitar determinadas alimentações, como frutas cítricas, chocolate, produtos à base de menta, de hortelã, entre outras. E uma coisa importante também seria evitar se deitar logo após a alimentação. Que isso também, para quem tem a doença do refluxo, é um fator que contribui para piorar a situação. Dormir com a cabeceira um pouco mais elevada também facilitaria esse... Seria importante, principalmente, para quem tem sintomas noturnos. Por exemplo, aquele paciente que tem uma tosse crônica noturna devido a refluxo, também seria importante elevar a cabeceira da cama em torno de 10 a 15 centímetros para diminuir esses episódios de refluxo noturnos. E aqui, em Caluseira, especificamente, muitos lhe procuram com essa tosse crônica, já vindo do otorrino, para lhe procurar por que refluxo? É, a gente pega bastante já pacientes que vão fazer o que a gente chama de lagmoscopia, né? Por alguma queixa da parte da otorrino. Na verdade, o otorrino diagnostica como refluxo e aí termina nos encaminhando ou mesmo faz o tratamento. Com irritação causada pelo refluxo na gravidade oral. Perfeitamente. Então, o diagnóstico, como é que é feito, basicamente? Olha, o diagnóstico é feito pela clínica, principalmente assim, quando você tem que separar bem as manifestações típicas, quando você tem a azia e o refluxo, e aí a clínica já lhe ajuda, sabendo que a clínica só dá o diagnóstico em 50% das situações. E o outro exame que vai lhe ajudar bastante seria a endoscopia. Lembrando que a endoscopia também, nas manifestações típicas, ela só vai estar alterada em torno de 60% dos casos. Ou seja, uma endoscopia normal não quer dizer que o paciente não tenha refluxo. Ele pode ter com a endoscopia normal. E aí, quando você já encontra uma esofagia terosiva na endoscopia, então esse diagnóstico já está praticamente fechado, associado à clínica do paciente. Sobre medicações, muita gente faz uso de medicações e usa indiscriminado, sem prescrição. Isso prejudica o refluxo? Também o uso de bebidas alcoólicas? É, a bebida alcoólica, ela, sabidamente, ela altera essa barreira anti-refluxo e realmente propicia bastante a piora da doença. Em relação às medicações, eu repito aqui mais uma vez. Devidamente feito o diagnóstico, exige as medicações que controlam bem a doença e você seguindo bem as orientações comportamentais e as medicações, a tendência é que você tenha o dia a dia dentro da normalidade. Agora, temos que enfatizar que essas orientações têm que ser seguidas o mais próximo possível que é orientada. Então, se você tem algum desses sintomas, falado pelo médico José Nairton, procurar a Poli Saúde, a Poli Clínica da Família aqui em Cajazeiras e esse especialista estará à sua disposição. Abraça aí a todos que atendem na clínica. Poli Clínica, Poli Clínica de Cajazeiras, Poli Saúde. A todos esses profissionais especialistas que lá estão atendendo com preço razoavelmente acessível, hein, gente? Vale a pena conferir. E a face nova que me vestiu hoje, parabeniza os estudantes de Cajazeiras. Hoje também é o dia do estudante. Parabenizamos inicialmente aos pais, né, que domingo foi o dia dos pais. Inclusive, até há pouco tempo, estava recebendo mensagem para o Gerlus. Gerlus, faltou ainda dizer que seu primo Betim e Elisiane, a sua tia Annalice, Cessé, parabeniza pelos dias dos pais, pela sua história com sua filha. Parabenizar também o programa Café Conectado. Receba os parabéns aí dos seus familiares, Annalice, Cessé, seu primo Betim e Elisiane. Parabéns a Gerlus que nós homenageamos hoje no Café Conectado ao Dia dos Pais. E, como falei, a loja face nova parabeniza o dia dos estudantes, a todos os estudantes de Cajazeiras, toda a região, parabéns pelo seu dia e alguns em especial que foram os melhores, melhores resultados de melhor desempenho na nota do Enem. Então, tivemos as escolas públicas em primeiro lugar em Cajazeiras e a escola particular Colégio Nossa Senhora do Carmo, melhor nota, melhor desempenho, inclusive na redação, melhor nota em redação foi do Colégio Nossa Senhora do Carmo, a quem eu quero mandar um grande abraço, principalmente as professoras de nível fundamental, que é a base. Essa base do fundamental 1 e 2 é o que vai fazer o aluno do ensino médio ser aquela potência, principalmente na escrita. Então, para o pessoal do Colégio Nossa Senhora do Carmo, os meus parabéns às professoras que trabalham lá. E se eu citar, vou ficar faltando alguma e vou ficar em crédito com alguém. Então, um grande abraço aí para a Wesley e também a dona Carmelita. Beijo. A todos vocês que nos acompanham e tem a matéria de Wesley falando qual é o segredo do Colégio Nossa Senhora do Carmo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou esta semana o ranking das melhores escolas do país, de acordo com as notas da edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Apesar de especialistas afirmarem que o Enem não pode ser o único critério para definir a qualidade de uma escola, o exame é tido como um elemento importante nessa avaliação. Na Paraíba, três escolas de cajazeiras, duas públicas e uma particular, figuram entre as melhores. A Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Campina Grande e o Instituto Federal de Educação, o IFPB, são as melhores escolas públicas da cidade e estão entre as melhores do Estado. Já entre as particulares, a que mais se destacou na cidade foi o Colégio Nossa Senhora do Carmo. De acordo com o coordenador de ensino do Carmelita, como é conhecido o colégio, o objetivo para os próximos anos é aumentar ainda mais a média das notas no Enem e demais vestibulares. Esse trabalho, há uma meta estipulada para os próximos anos de aumentar a nossa média para os próximos Enems. Esse trabalho está sendo desenvolvido, começamos este ano, próximo ano com certeza teremos melhores resultados. Já preparando também as novas gerações para os próximos concursos e os alunos do ensino fundamental para terem conhecimento de situações reais, no caso, os nossos simulados. E com certeza aprofundaremos mais ainda para fazer com que um aluno que chegue ao ensino médio aqui ou em qualquer outra escola já chegue bem preparado para as eventualidades das provas de Enem e vestibulares seguintes. Já o diretor da Escola Técnica de Saúde ressaltou que, apesar de ser uma escola de estrutura pequena, a qualidade dos professores faz a diferença na instituição. É uma escola de porte pequeno, mas de um porte muito grande com relação à educação e saúde aqui na nossa comunidade, na cidade de Cajazeiras. Então, eu agradeço ao quadro de professores, que é, para você ter uma ideia, a escola tem 11 professores no curso de ensino médio e nós temos um quadro de 8 doutores e o restante são mestres. Então, com a escola de nível médio que tem um grupo de professor desses. agradeço aos alunos da nossa escola, porque foram eles que fizeram o Enem, não foram os professores, né? Então, no punho deles, a escola se destacou com essa classificação. Agradeço aos pais pela credibilidade, até porque nós trabalhamos com adolescentes de 12 a 16 anos na nossa escola e sentimos, assim, muito orgulhoso em estar se destacando na Paraíba no âmbito da educação. Parabéns aos estudantes e, no seu dia, o dia do estudante, parabéns a todos. Dizer que amanhã, no horário que começa o Café Conectado, amanhã, todas as quartas-feiras, vai iniciar um novo programa aqui na TV. Então, na nossa grade de programação, às quartas-feiras, mais um programa às 9 horas da manhã, um horário que está desbravando caminhos ainda, tentando conquistar a sua audiência logo cedo. Então, às 9 horas da manhã das quartas-feiras, temos um programa que promete, que é um programa que ele intitula como um grupo de oração ao vivo, online, onde você pode pedir a sua oração, o que você necessita. Se você que já frequentou o grupo de oração da Renovação Carismática, sabe mais ou menos como é que vai funcionar o programa Alegra-te, com o Damião Fernandes e toda a sua equipe. Amanhã, quarta-feira, quer dizer, todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, acompanhe você também. Não deixe de acompanhar as terças-feiras, o Café Conectado, que na próxima semana, às 9 horas da manhã, estaremos de volta em um especial por Cajazeiras, que vai fazer aniversário, 152 anos, que é a idade de Padre Rolim, o seu fundador, Padre Rolim. No aniversário de Padre Rolim, Cajazeiras comemora mais uma idade. Estaremos aqui também parabenizando, parabenizando a nossa cidade querida, Cajazeiras, próxima semana, terça-feira, às 9 horas da manhã, já marcado, Café Conectado, especial de Cajazeiras. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho